Olá, estamos de volta ao Palácio do Planalto, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff sanciona a Lei de Informações Públicas e cria a Comissão da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade vem esclarecer as circunstâncias de atentados aos direitos humanos praticados no país por razões políticas. A presidenta Dilma Rousseff vai sancionar também a Lei de Acesso à Informação, que de alguma forma se relaciona com a Comissão da Verdade. Nos dois casos, trata-se de trazer a público fatos e informações. Vamos mais uma vez conversar com o repórter Ricardo Carandina, que está no Palácio do Planalto. Carandina. Renata, quem fala conosco agora sobre a Comissão da Verdade, a Lei de Acesso à Informação, é a secretária nacional de promoção dos direitos humanos, Nadine Borges, secretaria que é ligada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Bem, secretária, obrigado pela participação. Como é que vai ser estruturada a Comissão da Verdade? Como é que essa comissão vai trabalhar? Então, a ideia do projeto que a presidenta vai sancionar hoje é que a comissão tenha sete membros, que serão escolhidos pela presidenta Dilma, com experiência na área, capazes de, ao longo desses dois anos, sistematizar, reunir documentos, informações e revelar ao Brasil parte da nossa história ainda não conhecida. Só que, claro, que a comissão não parte do zero, ela não vai começar agora e desenvolver esse trabalho ao longo de dois anos, porque ela vai se pautar por muito do que já foi feito no Brasil nos últimos 16 anos, por exemplo, com a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que avaliou diversos processos, reparou de forma pecuniária os familiares dos mortos e desaparecidos políticos. Também vai se valer do trabalho da Comissão da Anistia, dos documentos que hoje estão no Arquivo Nacional, no projeto Memórias Reveladas, são mais de 20 milhões de documentos. Então, também há uma rede que nós estamos numa parceria, criamos os Observatórios de Memória e Verdade nas universidades brasileiras. Então, para além dessas sete pessoas que vão coordenar os trabalhos e dos 14 técnicos que estão previstos na lei, a comissão vai receber, enfim, sistematizar todas as informações ao término desses dois anos. E o prazo é razoável, em outros países que tiveram comissões foi mais ou menos esse tempo, até menos, produzir o seu relatório final para a gente conhecer, de fato, o que muitos de nós desconhecemos até hoje, o que aconteceu no Brasil em 74, em 69, em 78, situações, coisas que foram proibidas. E é muito importante o momento de hoje, porque a presidenta Dilma, e aqui a ministra Maria do Rosário, hoje, e todo o seu empenho nisso, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ela sancionou essas duas leis, porque muita coisa que a gente não sabe e não conhece, a gente não conhece porque não tem acesso à informação. Então, permitir que não tenha mais sigilo eterno em documentos públicos, isso é mais democracia, isso é uma garantia para todos nós, brasileiros, de que as coisas não podem ser veladas e fechadas dessa forma. O que significa isso? Quer dizer, qual é o problema para a gente, o fato de a gente não conhecer partes da nossa história? Basicamente, assim, muito do que acontece hoje, se nós pensarmos, assim, nas torturas, nos maus-tratos, nos presídios, nos hospitais, nas instituições, para, por exemplo, réus, pessoas que têm transtorno mental, às vezes, práticas de violência, práticas abusivas, assim, como que isso é, às vezes, isso pode ser naturalizado pelas pessoas, como assim, ah, pode agir dessa forma e isso não tem nenhuma implicação? Quer dizer, como que uma pessoa pode tratar o outro de forma desumana, degradante? Será que isso não tem a ver com o fato de um tratamento desse? É um período muito recente ter acontecido no Brasil, há 20 anos atrás, e a gente tem ainda hoje práticas de tortura, porque nós nunca paramos para analisar esse período e pensar, isso não pode ocorrer, uma sociedade democrática não pode conviver com tortura, com perseguição, não pode discriminar alguém por causa da sua orientação política, ideológica, religiosa, sexual, enfim. E eu acho que, nesse sentido, todos nós temos que comemorar o dia de hoje, assim, um dia histórico para o Brasil, porque isso fica, né? Nossos filhos, as futuras gerações, elas vão conviver melhor com a democracia. Qual é a expectativa do governo com relação, enfim, ao trabalho da comissão? A expectativa, assim, eu acho que não teríamos uma pessoa melhor para escolher os sete membros, né? Acho que a presidenta Dilma, ela tem, enfim, a história de vida dela, né? Hoje, como chefe de Estado do nosso país, ela, certamente, ela fará uma escolha excelente, e essas pessoas, pela história de cada um desses membros, em mim, que ela escolher, eu acho que vão realizar um bom trabalho e a sociedade tem que contribuir, né? Então, acho que nós todos vamos ser beneficiados, né? Tá ótimo. Bem, eu agradeço, então, a participação da Secretária Nacional de Promoção dos Direitos Humanos, uma secretaria que é ligada à Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, Canadina e Borges, conversando aqui com a gente sobre a Comissão da Verdade. Lembrando, Renata, que daqui a pouco a presidenta Dilma, então, sanciona os dois projetos de lei, o que cria a Comissão da Verdade e também o projeto de lei que permite acesso a informações de órgãos públicos, do Executivo, do Judiciário e do Legislativo a qualquer cidadão. A gente volta daqui a pouco, Renata, com outras informações aqui do Palácio do Planalto. Até com você. Bom, então, lembrando também que você pode acompanhar conosco aqui pela NBR nos canais NET, Sky, Oi TV, Embratel ou sua operadora local pela internet no nosso site, no endereço da Presidência da República ou no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.